Música Música são cartas psicografadas Humanas são perguntas Todas as exatas são respostas Nada lhe protege as costas Muito menos facas Nunca te negaram água Sempre ofereceram drogas Quando eu falei da prata Eu quis falar pra um idiota Das coisas que o rap paga Que a vovó é uma falda, compra Toda vez que você chora Rap é só pra quem aguenta Você só quer se divertir Então pega sua mesada e compra uma bola Tem uma pá que sai do grito Vem ver onde eu tô morando De manhã uma tia preta Passeia com um bebê branco De onde eu vim a tia veio E só ela me dá bom dia Aqui no prédio eu sou o único de dia A noite teu porteiro Sou artista boemia Me faz acordar medir Play Martim da Vila Zitmi Sou uma analogia É uma letra que se cria E é menos importante que a caligrafia Sarcasmo é minha doença É minha arma contra a tirania Chamos tira Toda essa ira agora é poesia Lembra que eu dizia Antes de tudo que eu seria Você ria Isso não é pra homens fracos Eu nem te garantei Alguns de nós achados Alguns de nós perdidos E a chave do mistério São enigmas em ritos Alguns de nós achados Alguns de nós vendidos E a chave do mistério São metáforas É desleão, competição Eu sou o brau, vou ser o bene Seu rap é arroz com feijão O meu, lasanha com pene Mas já passei da fase De querer provar o tamanho do meu pênis Pimentinha na favela Não é Dennis Então seja e menes Respeita o pai Que o inimigo cai E o inimigo gosta de dar high Eu sou Dalai Lama Fica com a fama Eu quero grana Mas não é por chana Quero dinheiro Entra pra história E quero grana Em Guns and Roses Prefiro as armas As rosas lindas O fraco goza E não sabe como tu gozas É muito hit Pouco filme Pique hit Se eu sou zagalo Corte sua orelha Como Van Gogh Seja Basquia e não DiCaprio Aprenda a ler lendo Bell Hooks Não lendo cardápio Trafique drogas Roube bancos Não seja um larápio Eu quis dizer da vinte europeus Sou iguais Leonardo DiCaprio E encontrei hoje a resposta Pra barbara e garotos de Hot Wheels Só garotas brincam de...